Galera, vou apresentar para vocês aqui esse relógio super estiloso. Olha que estiloso esse relógio, lindo, lindo, lindo. Dá para você personalizar ele aqui como você quiser. Eu, por exemplo, coloquei minha foto aqui, mas tem várias personalizações para você fazer. Tem vários app's aqui, por exemplo, tem um WhatsApp que dá para conectar com o seu telefone. Tem batimentos cardíacos, calculadora, cronômetro e muitas outras coisas aqui. E o mais interessante dele é que ele tem carregamento por indução. Muito lindo mesmo esse relógio. Então, comprando hoje pelo link na descrição, você vai pagar o preço de um e vai receber dois na sua casa. É isso mesmo, você vai ganhar um de brinde. Corra, faça logo a sua compra que frete é grátis hoje. Clica no link na descrição e venha garantir também o seu. Ó, Brutinho, rapazão. Mais um dia no Rio de Janeiro. As roupas, galera, o jeito que ele faz aqui com as roupas dele, ó. Bagunça para tudo quanto é lado. Vai para a casa do caralho, não se importa com nada não. E hoje, e hoje ela amanheceu sem paciência, você está procurando o que nessa mala aí? Já as roupas dele não se importam. Mas o que é que você está procurando nessa mala? Vou casar com a sua mãe aqui dentro da mala. Vê se eu não guardei aqui dentro. Que tu precisa bagunçar essa roupa de nós depois? Pois não se importa não as roupas, não é minha? Essas pestes. Não sabe procurar uma roupa, tem que bagunçar tudo. E hoje ela amanheceu sem paciência. Peste que não tem, não tem nada aqui das pestes que eu vou pegar nessa desgraça. O que? Uma peste aqui pode. E o que é que você está procurando? Uns caralho, umas cuecas que eu coloquei aqui e não encontro mais. Mas tu quer cueca para que, rapaz? Hein? Hein? Para que é que tu quer cueca? Para que pecha que a pessoa usa cueca? Usar de capaceta, cueca. Aí tu tirou as roupas da mala tudinho? Tu precisou tirar as roupas da mala tudinho? Precisava de tu tirar as roupas da mala tudinho? Essas pestes não vai estar aqui mesmo, não e não. O que é que tu acha? Precisava de tu tirar essas roupas da mala tudinho? Hein? Para que foi que tu tirou essas roupas da mala? Mas quando você se importa não, aí eu ia procurar essas pestes como eu disse. Porra, agora bota. Eu ia entrar ela para dentro da mala, para procurar. Aí a melhor coisa que tu pode fazer é botar essas roupas dentro da mala, fechar essa mala e tu não traga nem cueca ou vai trazer coisa? Tu está fazendo o que aí? Sei já. O que é que tu está fazendo rapaz? Fala para nós. Eu faço com ela. Rapaz, fala para nós. Que porra não! Fala para nós o que é que tu está fazendo com ela. Não, com essa daqui eu sei já o que eu faço. O que é que tu está fazendo rapaz? Não, eu não se importo com tudo. É rapaz, vai fazer. Ei rapaz. Tu está fazendo o que? Vem cá, vem cá. Acompanheira aí. Tem que baixar a porta aqui. Tá bom. Espera aí, devagar. Devagar. Vai o levador ali, pô. Vamos lá, levador. Vamos lá, levador, pô. Tu está indo para onde? Tu está indo para onde? Está chovendo, pôrinho. Ei. Ei rapaz. Ei, tu está indo para onde? Está chovendo, pôrinho. Pôrinho, está chovendo, pôrinho. Olha aqui. Pôrinho, tu está indo para onde? Tu está indo para onde? Pelo amor de Deus, pôrinho. Ei rapaz. Fala com eu. Que tal gente está chovendo não? Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa, pôrinho. Vamos voltar para casa, pôrinho. Tu está indo para onde, seu pôrinho? Está chovendo. Ei, nós não fui a estado aqui não, rapaz. Me dá essa mala, rapaz. Me dá a djanga dessa mala. Simão, corre aqui. Pega ela aqui. Ei, pôrinho. Volta para casa, pôrinho. Tu está indo para onde? Tu está indo para onde, rapaz? Porrinho. Está chovendo. Vamos voltar para casa, pôr. Vamos voltar para casa. Rapaz, tu vai aguentar você. Não, rapaz. O que é que tu está fazendo? Não, o que eu estou fazendo eu vou mostrar e assar vocês. O que é que tu está fazendo? Volta. O que é que tu está fazendo? Mostra quem? Vou mostrar você. O que é que tu... Larga de 100, burro. Jumeira. O que é que é ignorância no meio de um pouco? Não, vamos voltar para casa. Está chovendo, rapaz. Está chovendo, rapaz. Olha, pega tudo aqui. Vai pegar tudo aqui. Está fazendo o que? É o carro, alô. É, rapaz. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos voltar para casa. O Marcos estava só rinchando, rapaz. Estava só rinchando. Olha os carros. Bora para casa. Solta, que agora eu vou mostrar para ele o que era o que eu estava fazendo. Vai mostrar. Tá, se perguntou o que era o que eu estava fazendo. Você vai mostrar para quem, fico lindo? Pode ir aí? Não, eu vou mostrar para ele o que era o que eu estava fazendo. Ele só me perguntou o que era o que eu estava fazendo. Pois é, não pergunteُ eu vou mostrar para ele aqui agora o que eu estava fazendo. Tô vai mostrar para ele como você, não está aqui. Deixa ele estar lá e veja. Deixa aquele veja e eu vou contar o que eu estava fazendo. Bora voltar. Bora voltar para casa, porra. Não, não quer saber. Olha, desencosta mesmo. Não cabe nem me entrar cá. Bora, rapaz. É pra já que ele viu o que ele tá fazendo. Ele não viu ainda. Tem que terça-feira que não para de passar carro nessa pista desgraçada. Ah, tá chovendo, vamos voltar pra casa, rapaz. Vamos voltar pra casa que tá chovendo, rapaz. Rapaz, mas como é que pode? Olha aqui, ele me perguntou, entende? Aham. É, mas o que é que tu tá fazendo agora? E o que é que tu tá fazendo? E o que é que tu tá fazendo? Eu não tô vendo nada aí. Vai pra puta aqui, tu vai ver já. Vamos voltar pra casa com o diabo dessa mala, que eu não sei o que você quer com o diabo. Eu não quero ficar com o diabo numa mala desse lugar aqui. Vamos embora pra casa, vamos embora pra casa. Pega aí a mala dele, vai senhor. Vamos embora pra casa. Rapaz, mas como é que pode? Tu tá indo pra onde, meu filho? E nós estamos na praia pra casa com o diabo. Vamos embora pra casa. Vamos embora pra casa. Vamos embora pra casa. Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde, rapaz? Tu tá indo pra onde? Que o diabo é dessa mala, rapaz. Tu larga de ser jumento, né? Eu vou mostrar pra ele. O que eu quero mostrar é pra ele. Não tem? E tu vai mostrar pra ele que você não tá aqui, seu burro? Parece que é aqui. Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde, jumenta? Ele vai vir. O que é que tu tá fazendo com o diabo? O que é que tu tá fazendo aqui? O que é que é? Parece um doido. O que é que tu tá fazendo com essa mala? Que eu metei com meia capinha assim, irmão. O que é que você tá fazendo? Acho que é nós que estamos seguindo. Bora voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Deixa que ele veja. Parece que eu tenho que ficar aqui de babado. Cadê Marcos? Marcos, tu tava vindo? Cadê ele? Eu vou lá saber. Ele disse que ia entrar pra gente fechar a porta. Oh, meu Deus. Onde está aqui eu mesmo? Quem vai mostrar pra ele é eu, viu? Tu vai mostrar pra ele. Tá aqui, Bruno. Deixa de ser burro. Aí, veja. Vamos voltar pra casa do larga de ser jumenta. Vamos ter saído um pouquinho. O que é que Marcos vai saber quando nós fomos? O Marcos deve estar procurando nós aí, viu? Bora voltar, Bruno. Bora voltar, Bruno. Bora voltar, Bruno. Bora voltar, Bruno. Vamos voltar. Que se lasca. Agora ele que ele tava procurando, agora é mais meu que eu quero que eu tava vindo. Rapaz, mas como é que pode, bicho? Me dá essa bala. Não, solta minha mala. Deixa minha mala de mão. Rapaz, mas como é que ele pode? Agora eu quero só mostrar um negócio aí. Uma chuva dessas daqui só pra rinchar com o diabo de sua mala aí. Eu quero só mostrar um negócio aí. Eu não sei o que é que o celular parou de gravar, rapaz. Eu não sei porque foi que o celular parou de gravar. Mas parou de gravar aqui. Eu acho que é porque tá chovendo e o celular tá trincado aqui. Marragem 1,6. O sinal liberou. O que é que tu vai fazer nessa praia com essa mala? Rapaz. O que é que tu vai fazer? Me dá mala. Me dá mala, rapaz. Bora voltar pra casa. O que é que tu vai fazer? O que é que tu tá fazendo com o diabo dessa mala? Me dá mala aí, rapaz. Rapaz, tu tá vendo tanto... O mar tá violento. O que é que tu tá fazendo aí, pô? Por isso, o que é que tu tá fazendo, rapaz? Oxente, irmão. Nada, fala. Não tô malinha. Pô, não. Na verdade, eu tô importando isso porque eu tô na chuva. Por isso, rapaz. O que é que tu tá fazendo aí, rapaz? O fogo ali, rapaz. O que é que tu tá fazendo? Ei, rapaz! Ei, rapaz! Pega a onda, pega a onda, pega a onda Pega a onda, não, dá pra ele, deixa a jumenta rapaz, deixa a jumenta Olha lá, pega aquela onda ali, pega aquela onda Pega a onda lá Conseguiu vir agora, olha o que eu tava fazendo Tu veio lá de tua casa só pra fazer isso, hein? Pronto, agora me diga a ele que foi que eu vi Não, mas eu não vi direito não, vai lá de novo Vai lá de novo Aí ela se foi, ela se foi mal Eu vou arrumar, eu vou arrumar Eu vou arrumar, deixa E agora ele vive É, deixa, deixa Rapaz, tu lá deve ser jumenta, rapaz Aí agora ele me perguntou o que era, e agora ele viu Tu saiu lá de casa pra vir fazer essa jumentice E agora ele viu, ele não tava fazendo o que eu tava falando Ô, jumento, velho, tem que comer a capim mesmo Por que tu não continuou lá? Tava bonitinho Eu não quero mais Tava bonitinho Agora que tu já tava ali, tu usava de bó e ia até o fundo do mar É, tu usava de bó e ia lá pro fundo do mar Vai lá muito em tua mãe A gente vai até o fundo do mar Rapaz, então Tô falando de mãe tua Ô, cabaljão inteligente E agora tu vai fazer o que com essa mala? E agora tu vai fazer o que com essa mala? E agora tu vai fazer o que com essa mala? Tu vai pra puta que pariu, arrombar Ô, deixa eu me aproveitar que esse final tá com errado e nem deixar aqui Sou nem bicho Passei Rapaz, pega a mala rapaz Pega a mala Leva, pode deixar a tua mala aqui? Pega tua Pega aí, Simão Pega aí, pega aí, Simão Pega Pega tua mala, seu porro Não, e agora fica aí E tu vai levar tuas coisas de que? Tu vai levar tuas coisas de que? E agora? Tu vai levar tuas coisas de que? As roupas agora eu não vou mais levar a roupa não Rapaz, pega a mala Tem a mala Tem a mala Ele não quer saber de peste mala não De qual que deu com essa peste aí? Rapaz, mas como é que pode eu... Como é que pode dar uma peste dentro? Para aí, carro do pará Rapaz Atravessa no meio que ele estoura Tu viu a vergonha todo dia que tu fez nós passar aqui? Eu não quero saber de caralho nenhuma A vergonha ele viu também Ele não viu Agora ele viu Mas quem foi um trouxa que foi se morar não Que tu tivesse lá na praia? Vocês que o dito? Tu ou quem entrou na praia? E eu também E vocês que o dito? Chuvando Chuvando e tu fazendo um negócio desse rapaz E o da cara que tá meio de caralho mesmo Me perguntou agora ele viu Se ele pudiera ver agora ele viu Oh ignorância da peste Não é bom? Vai ter barato de garrafão Vai ter que largar de ser idiota Idiota? Idiota tá sendo adulto Rapaz Vai ter que largar isso aí Não vai levar pra lá Rapaz Mas como é que pode Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho aqui não Agora é que se lasca Todo mundo aqui Aí agora tu viu O dom Segue ele e vai gravando Segue ele e vai gravando Segue ele e vai gravando Ninguém pode aturar o diabo da chuva Que nós pegamos aqui não Nos peitos Dá um diabo nessa celular Não Ei Ei meu filho Ele foi até onde? Ele foi até onde? Foi até a praia Foi até a praia ele ficou nadando Com a mala e tudo E ainda jogou Ele disse que é ignorante Se tu fosse ignorante de verdade Se tu fosse ignorante de verdade Se tu fosse ignorante de verdade Sabe que era o que tu fazia? Não moleque agora que agora você viu Olha o cenário que você viu Olha Olha Se tu Se tu Se tu fosse ignorante de verdade Tu levou a tua bola com roupa E pude jogar Porque tu me errou com as roupas Se tu forai Volta da merda E se você procura da cabeça Volta da merda E essa fecha Eu vou atacar o Zé merda Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei